É necessário o dom, é necessário o talento, para que quando nós conhecermos uma pessoa, nós vamos olhar e perceber que dentro dessa pessoa, dentro da alma dessa pessoa, na alma dessa pessoa, há tesouros escondidos, tesouros esses amigos, se juntando também com os nossos, teremos amontoar uma grande fortuna.